Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal do Pet Mecânica, a gente vai estar dando continuidade ao nosso curso básico de AutoCAD. Essa daqui já é a nossa quinta aula e hoje a gente vai estar dando continuidade aos comandos de edição. Eu sei que a gente já está vendo isso em alguns vídeos já, mas é porque são bastante mesmo, são bastante comandos. Mas se eu não me engano esse aqui vai ser o último vídeo que a gente vai estar abordando esses comandos de edição. Então, para a gente começar aqui o nosso vídeo, o primeiro comando que a gente vai ver, vai estar aqui a área de desenhar, nosso painel de comandos. A gente vai vir aqui, vai expandir e vai ser esse daqui, que é o comando de dividir. Ele vai estar aqui tipo meio que com uma cota na linha e com um Nzinho aqui. E esse comando vai servir para a gente dividir um objeto em segmentos de mesma medida. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer uma linha de 50 milímetros. Show! Eu vou vir aqui no nosso comando dividir. E ele vai pedir para a gente selecionar o objeto que a gente quer dividir. Eu vou vir aqui. E depois que a gente seleciona, ele pede para a gente inserir o número de segmentos que a gente vai querer que seja dividido. Eu vou colocar aqui 5 segmentos. E olha só, agora eu vou selecionar aqui o comando linha. Vocês vão ver que ele vai ter marcado exatamente aqui, de 10 em 10 milímetros, né? Porque já que o nosso, nossa reta aqui, nossa linha é de 50 milímetros, de 10 em 10 milímetros, ele vai ter marcado um ponto. Né? Porque eu pedi para ele dividir em 5 partes diferentes. Então, aqui ó. Essa aqui é a nossa primeira parte, viu? Ele adicionou um ponto aqui, que marcou aqui o nosso primeiro segmento. Depois de 10 milímetros, ele vai ter outro ponto. Depois de 10 milímetros, outro ponto. Outro ponto. E outro ponto. Então, ele deixa marcado aqui, né? A nossa divisão que a gente pediu para ele fazer. Beleza? Agora, deixa eu apagar essa linha aqui. Eu vou estar fazendo outra. Que esse nosso próximo comando é basicamente a mesma coisa. O princípio vai ser, tipo, a finalidade, quer dizer, vai ser a mesma. Vou fazer aqui um ali de 50 milímetros. Vai ser esse aqui, ó. É o comando de medida. Que é do lado do nosso comando dividir. Vai ser esse comando aqui, ó. Medida. Que ele vai servir para dividir também o nosso objeto. Mas só que, em vez de a gente informar para o programa, é, quantos segmentos que a gente vai querer, a gente vai informar a medida do segmento, certo? Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou vir aqui. Medida. Selecionar o objeto. E ele vai pedir para especificar o comprimento do nosso objeto, né? E aí, vou colocar cinco aqui. Então, ou seja, ele vai dividir em dez partes diferentes. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nosso primeiro ponto. Aqui, ó. Nosso segundo ponto. Segmento, por aí vai, a cada cinco milímetros, ele vai ter um ponto marcado, que foi, né, o que a gente pediu para ele. Beleza? Então, a finalidade, né, desses dois comandos aqui, que a gente viu até agora, são os mesmos. Vai ser dividir o nosso segmento. Só que, né, uma a gente vai informar o número de segmentos que a gente quer. E, outra a gente vai informar o tamanho que a gente vai querer. Agora, o nosso próximo comando aqui, vai ser, ó, esse daqui, ó, o comando de escala. São esses dois quadradinhos aqui, ó, na área que a gente modificar. Que, né, como o próprio nome já sugere, vai ser para a gente alterar a escala, alterar o tamanho do nosso desenho, né, do nosso objeto. Então, como exemplo, eu vou fazer aqui para a gente um retângulo, né, um retângulo aqui qualquer. Selecionar aqui o comando de escala. Selecionar o objeto. Retter, enter. O ponto de base. E a gente pode alterar o tamanho arrastando, né. Mas, eu sugiro que vocês não façam arrastando, né. Ele pede aqui, ó, especificar o fator de escala. Então, eu vou, né, digamos assim que eu quero dobrar o tamanho. Eu vou. Coloco dois. Ele dobrou o tamanho do nosso desenho. Tanto a altura, quanto o comprimento, né, do nosso retângulo. E, se eu quiser voltar ao normal, né, por exemplo. Se eu quiser diminuir, no caso. Eu vou selecionar. Especificar o ponto de base. E aí, eu coloco aqui, por exemplo, 0.5. Ele retornou o tamanho que tava, né. Ele tava, ele tinha dobrado o tamanho. Então, ele pega o tamanho que ele tava. E vai diminuir em meio o tamanho dele. Ou seja, pela metade. Que acabou voltando ao tamanho que tava antes. Enfim. Mas, o princípio é esse. Você vai colocar, é... Quanto você quer aumentar ou o ponto que você quer diminuir o seu objeto. Lembrando que, pra diminuir, a gente vai sempre usar o número, né, com o vírgula. Nosso próximo comando, a gente vai vir aqui, ó. Vamos expandir aqui a barra de modificar. Vai ser esse aqui, ó. Esse é o comando de alinhar, né. Nós vamos alinhar objetos, né. Que a gente for... A gente vai... Vai querer. E, bom, vou fazer aqui como exemplo. Vou fazer um retângulo aqui. E vou fazer um triângulo aqui. Qualquer. Show. E aí eu vou alinhar essa face aqui. Do nosso triângulo. Com essa... Essa face não, desculpa. Esse lado. Nosso triângulo. Com esse lado aqui. Do nosso retângulo. Então, eu vim aqui, ó. E alinhar. Descomando. Vai pedir pra gente selecionar objeto, né. Já que a gente fez, é... Com linha, né. Com comando linha. A gente fez aqui o... Triângulo. Então, é bom a gente selecionar tudo. Porque, senão... O que vai alinhar vai ser só o... Essa linha aqui. Se a gente selecionar só... Só ela, né. Então, vamos selecionar tudo aqui. Que aí o triângulo todo vai ficar... Vai se alinhar. Então... A gente selecionou aqui. Nosso triângulo. Aperta Enter. E a gente vai especificar os pontos de origem. O que que a gente quer que seja alinhado. Então, eu peguei esse... Esse vértice aqui do triângulo. Liguei com esse vértice do retângulo. Esse vértice do triângulo. Com esse vértice do retângulo. Meio que a gente tá indicando que a gente quer que esse lado esteja alinhado com esse lado. Show? A gente aperta Enter pra continuar. Ele pergunta aqui se quer redimensionar os objetos. Então, no caso sim. O tamanho desse... O tamanho do lado do triângulo iria se ajustar ao lado do... Do lado do... Do retângulo. Mas aí eu não quero não. Então, eu vou... Selecionei. E... Aqui, ó. Ficou alinhado direitinho. Nosso retângulo com o nosso triângulo. Então, bem tranquilo. Bem de boa. Indo aqui pro nosso penúltimo comando aqui do vídeo de hoje. Vou fazer aqui... Algo pra gente usar aqui como exemplo. E eu já vou falar pra vocês... Qual que é... Tô fazendo aqui aleatório mesmo, tá gente? Só pra mostrar pra vocês. E o nosso comando vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse aqui de esticar. Que aí a gente pode, né... Esticar várias linhas de uma vez. Né? Sem ter que selecionar, né? Uma por uma. E ir esticando. E a gente pode esticar várias de uma vez. Pra... Selecionando assim por janela. Beleza? Então a gente vem aqui. Comando esticar. Seleciona aqui... Os objetos que a gente quer esticar. No caso são essas linhas aqui na horizontal, né? Essa daqui não tá nem tanto na horizontal, né? Que eu fiz aqui. Meio de qualquer jeito. Mas enfim. A gente selecionou. Aperta Enter. Especifica o ponto de base. E... Agora é só esticar o tanto que a gente quer. A gente pode selecionar a direção também. O que a gente quiser. Então, né? Esse aqui é o nosso ponto de base, né? Esse aqui é o nosso ponto de referência. Eu vou querer, sei lá... Esticar... Dez milímetros. Percebe que... Deu uma esticadinha aqui nas linhas que a gente selecionou. E é isso. Esse é o comandos de esticar. Pode ser bem útil no caso que você quiser, né? Modificar o tamanho de várias linhas ao mesmo tempo. Pode ser bem útil. E agora partindo pro nosso último comando do vídeo de hoje. Vai ser, ó... Nosso comando aqui, ó... De rachura. Né? Que a gente usa principalmente em vistas de corte, né? Pra gente indicar onde que... Que nosso plano de corte passou. Então, vou fazer aqui um exemplo bem simples. Fazer aqui um... Se fosse uma peça... Com um furo... Que eu tenho... Digamos assim... Digamos assim que isso aqui tá representando a vista, né? De uma peça com um furo, né? Mas aqui é, né? Uma vista em corte. Porque senão aqui... Essas linhas aqui teriam que ser tracejadas, né? Para as normas de desenho. Então... Esse aqui seria o furo. E aqui seria, né? A parte, digamos assim... Sólida do nosso objeto. Então... Pra gente adicionar as rachuras, é só a gente vir aqui, ó... Rachura. Esperar carregar. E aqui, ó... Vai abrir essa janela. Essa... Essa parte aqui no nosso painel de comandos. Que a gente vai poder... Fazer a edição das nossas rachuras. Aqui, né? A gente pode escolher aqui o estilo, né? Dependendo do... Do material que a gente vai estar representando. E aqui a gente pode, né? Escolher os tipos. Escolher as cores. Enfim. Aqui você tem diversas opções pra gente... Né? Editar as nossas rachuras. Mas pra o nosso vídeo não demorar muito, né? Ser bem direto. Então, né? A maioria das vezes a gente... A gente aqui pra dar mecânica, a gente vai usar esse tipo de rachura aqui, ó. A Anze 31. Que é essa... Que essa rachura aqui com essas linhas em diagonal. Beleza? E aqui a gente só depois, né? Selecionou onde que a gente quer que a gente... Que tenha rachura. E tá aí bonitinha pra representar a vista em corte. Beleza? Então, apagar aqui. E é isso, pessoal. Esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma sugestão, pode comentar aí embaixo. E... É isso aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.